Vai, vai, vai! Brasil! Êêêêê! Tá toda aí! Tá toda aí! Êêêêêê! Nossa! Aêê, Julião! Êêê! Putz! Valeu! Brasil, espero o adversário agora de Colômbia! Valeu, dona Palmeira! Ganhou! Ganhou! Isso aí! Brasil, brasileiro! Isso aí! Cadê o César? Cadê o César? Você tá na rua? Não! Só aqui pedrexar! Hã? Só aqui pedrexar! Cadê o César? Êêêê! Você tá campeão novo? Êêêê! Nossa!